Cheia de mara Enquanto isso lá em casa Pronte! A patroa só com o Ricardão Lúltimo salto! Lúltimo salto! Aê, cowboy virado! Senta! Eu sei que senta! Ele senta! Eu sei que senta! Ele senta! Eu sei que senta! Ele senta! Eu sei que senta! Tu vai insieme! Senta no cavalo só pra levantar o rabo! 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 Conte l'applauso! Adesso...